Dando continuidade à série 40 anos de um mês da gripe, outros contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valencio Xavier, hoje eu converso com Ana Chiara, que é poeta, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e suas pesquisas se concentram nos seguintes temas, corpos, sexualidade, memória, escritas de si, bioescritas. Ana, é muito bom rever você depois de 10 anos do primeiro evento sobre o Valencio Xavier, que aconteceu em Florianópolis e foi uma semana muito interessante e de trocas, né? Eu quero dizer que eu estou muito agradecida por você ter aceitado novamente o convite. E antes de passar a palavra para você, eu sempre tenho lembrado às pessoas que nos assistem que esta série, ela é guiada pela pergunta, como ler o mês da gripe hoje imersos na catástrofe? Por favor, sinta-se à vontade. Bom, bom dia, Nena, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por ter me recebido em Florianópolis porque há 10 anos, na verdade, você foi o meu elo com a universidade, me recebeu super bem. E aí depois teve esse convite para a gente falar do Valencio, né? Que, para mim, foi uma oportunidade incrível. Então, agradeço. Tenho saudade, muita saudade do encontro com o Raul Antelo, com os orientandos dele, com... Enfim, foi um... Eu não me lembro quanto tempo eu fiquei em Florianópolis, mas porque foi tão intenso e tão bom, né? Aprendi tanto e surgiram muitas oportunidades interessantes e alianças, né? Então, rever você e retomar uma aliança. Eu tenho uma amizade muito boa com o Arthur de Vargas de Orge, eu já publiquei com ele e eu o conheci nesse período lá de Florianópolis, né? Com o Raul, são lembranças boas. Bom, respondendo agora a sua provocação e a provocação que é o livro do Valencio, né? Eu reli ontem o livro e é impressionante, né? Porque uma coisa é ler o Valencio, o mês da gripe, num estado normal. Agora, outra coisa é ler imersos na catástrofe, como é a sua provocação. Porque você começa a prestar atenção em detalhes que talvez não tivessem tão evidentes, né? Na primeira leitura, que é uma leitura de muito espanto. Valencio é um escritor que provoca espanto, né? Até você conseguir perceber a importância do que ele faz e não só a importância, mas a atualidade, né? Como o Valencio é atual sempre, é uma experiência que eu acho importante para os leitores de literatura brasileira. E, atualmente, ele traz algumas questões que são incríveis, né? Eu comecei a prestar atenção no fato das recomendações sanitárias serem tão próximas das recomendações sanitárias hoje, né? Em 1918, né? As recomendações do isolamento, do uso da creolina para limpar a casa. Talvez são detalhes, assim, que talvez não passassem tão evidentes para mim na primeira leitura. O fechamento do cinema. Então, assim, uma coisa que achei, assim, instigante para usar essa palavra é que, numa daquelas recomendações, se recomendava o uso de purgativo, que é uma coisa, assim, que parece que foi reeditada agora durante a pandemia, né? E também há uma espécie de luta, de tensão entre a ciência e a religião que aparece ali, né? Não é o espiritismo que vai salvar e depois vem a contestação disso. E a gente viu durante, agora, a pandemia, né? Essa intensificação do medo e do apego à religião, né? Que a gente começou a receber várias orações novenas. E uma vez eu recebi uma coisa da minha cunhada, uma chamada de uma senhora que perguntava a todos se achavam que era o fim do mundo. que era um castigo de Deus. Enfim, tem todo esse retorno do recalcado, né? Que surge durante esse tempo catastrófico mesmo. Acho que a palavra é essa que nós estamos vivendo. Então, a partir do Valêncio e desse livro que é inusual, né? Porque ele faz uma montagem para as pessoas que não leram, mas acho que a maioria que te assiste lê, ou ele faz uma montagem, na verdade, e uma narrativa imiscuída nessa montagem, uma narrativa, vamos dizer assim, de contágio erótico. Então, eu acho que essa é a ponte que eu quero fazer com a literatura do Nava, o memorialismo do Pedro Nava, que, claro, tem uma extensão enorme, os livros de memória abarcam várias histórias, né? Tem uma história da medicina, tem uma história da educação, do Colégio Pedro II, uma história da formação do médico, da formação da família, da formação intelectual, do grupo modernista. Então, assim, o memorialismo do Nava é muito extenso, né? Ele abarca muitas histórias, mas tem uma via que eu queria falar hoje, trazer de volta para mim, que é a formação do médico e a desorganização dessa formação que eu chamaria, a princípio, de erótica, mas não erotismo tomado no sentido comum de atração entre sexos e de amor, mas de pulsão, né? O erótico da pulsão. Então, isso me chamou muito a atenção no Nava. Obviamente, ele é um médico, né? Que ele viveu experiências terríveis, epidêmicas. Uma com a febre amarela e outra com a gripe espanhola. Diferentemente, por exemplo, do Oswaldo de Andrade, No Homem Sem Profissão, que a gripe espanhola aparece assim como um fediver que não altera a narrativa da sua vida, para o Nava, essas duas experiências são fundamentais para, vamos dizer, provocar uma fissura, eu acho, que na sua formação de médico. fazendo só um pé de página, uma observação, eu, quando eu li as memórias da febre amarela, o Nava adverte sobre o retorno da febre amarela, que ela foi controlada, mas que ela continuava como uma ameaça e que essa medicina sanitarista tinha que atuar contra o mosquito, que foi o que a gente viu acontecer com a dengue, com a zika e com a febre amarela. Sim, eu tive um irmão que, em 2017, morreu de febre amarela. Então, o impacto dessa... O Nava é assim, é um fantasma que volta sempre para mim. Eu me lembro dele falando, advertindo a importância de você combater o mosquito o mosquito com uma política sanitarista, que parece que isso está, outra vez, posto de lado, porque o Covid toma todo o espaço da mídia, acabam as campanhas de combate ao mosquito e ele está ali, na verdade, ele está ali, esperando. Bom, então, o que acontece? A narrativa dos anos de faculdade do Nava, ela é muito interessante se você ler junto com o Nascimento da Clínica do Foucault, que foi o livro que eu usei como uma ferramenta de entendimento do que ocorria ali. Porque o Foucault vai mostrar como a clínica surge junto com o olhar calculador. ele chama, é uma expressão dele, do médico. Como é que o médico tem que evitar o contágio do... o contágio da moléstica a partir de uma atitude de, vamos dizer assim, distanciamento do doente. E eu não estou falando apenas do contágio físico, do médico, e aí eles hoje em dia usam essa expressão profissionais de saúde, estarem sujeitos à contaminação, ao adoecimento, mas o contágio humano. O contágio com o doente e não com a doença, vamos dizer. Se eu posso me explicar. Isso no Nava é impressionante, porque ele começa mostrando como é que os estudantes de medicina nas aulas de dissecação e de anatomia, eles vão desenvolvendo uma espécie de distanciamento do ser humano que está ali diante deles, aqueles corpos, brincando com os corpos como se brinca com bonecos. Eu estou falando de uma forma chocante, mas é um pouco para o leigo, é um pouco isso, eles começam a brincar, então ele conta uma coisa assim, bem bizarra, que é que eles colocam pênis dentro da bolsa das colegas, as partes para... Como se aquilo fosse... Ele fala mesmo como se fosse um boneco de borracha. Então, ali o médico começa a treinar esse distanciamento do doente. e ele fala que tem alguns momentos em que você percebe que a história pessoal, aquele ser humano parece que resiste a essa evitação da morte, que é quando eles encontram medalhinhas no corpo do cadáver, enfim, alguma coisa, uma meia no pé, e como é que aquilo vai sendo eliminado, ele diz, para ficar só com as vísceras e o sangue, enfim, com o corpo ali transformado num objeto a ser observado. Então, essa narrativa é uma narrativa, vamos dizer, ao mesmo tempo chocante, mas irônica. O Nava tem um certo humor ao contar essa história. Essa pesquisa com o Nava foi uma pesquisa que eu fiz depois de ter um aneurisma e de ter tido essa experiência de ter passado por uma operação. Então, eu tive um contato maior com médicos. Tudo era muito junto ali, sabe? Era uma experiência individual, mas também era um estudo, uma pesquisa, e às vezes as coisas se misturavam um pouco. Eu comecei a reparar como é que o médico dizia assim, hoje eu fiz um aneurisma, hoje eu fiz uma garganta, hoje eu fiz um apêndice. Quer dizer, esse discurso médico é esse discurso da evitação do contágio. Então, eu fui lendo, quando chega na história da gripe espanhola, que é exatamente o momento que a gente vive agora, você vê pelos sintomas que são narrados no livro do Valêncio, como é exatamente, parece que é a mesma moléstia que retorna. porque o Valêncio narra que ela pode atingir os pulmões, os intestinos e os nervos. Então, é impressionante como são semelhantes ali. e você percebe que o que vai, no livro do Valêncio, o que vai criando uma fissura para que aquela montagem que ele faz não seja apenas uma montagem de notícias das autoridades, as recomendações sanitárias e notícias do jornal, a importância da veiculação pelo jornal, é a narrativa da dona Lúcia, que a dona Lúcia é a pessoa que, em 1976, tem a memória pessoal da gripe, e aí ela vai contando a história das pessoas e não da doença, né? E a narrativa, que é uma narrativa em primeira pessoa, que é uma narrativa muito, muito erótica, né? De uma... É como se a doença penetrasse na casa e tomasse o corpo de uma mulher, não. Eu acho que esses momentos, assim, são os momentos em que todo o esforço, não, porque agora voltando um pouco ao que a gente está vivendo, né? A catástrofe que a gente está vivendo, tem todo um esforço mundial que é muito louvável, que é muito impressionante, né? Como os pesquisadores, os médicos, como é que as pessoas correram para aprender e para descobrir a vacina e o tratamento adequado, eu vi como essa coisa foi evoluindo, eu vi, todo mundo viu, né? As primeiras recomendações, quais eram, não, vamos deixar as máscaras para os profissionais da saúde, aí todo mundo descobre que tem que usar máscara, o isolamento, todo esse esforço de descobrirem as vacinas e é uma é uma luta pela vida, né? Que a ciência empreende nesse momento de crise e, infelizmente, aqui no país a gente viu um obscurantismo negacionista da parte da presidência que nos levou a essa catástrofe dos 500 mil mortos, né? Porque se o chefe da nação vai sem máscara em direção ao povo e critica o uso da máscara e critica a vacina e faz propaganda de um remédio que é contestado, isso cria uma confusão, eu acho, né? Na mentalidade que, assim, a gente pode com segurança dizer que houve uma um genocídio, sim, né? Não foi o que aconteceu, eu acho, com a gripe espanhola, é, as dificuldades eram muito maiores, eu acho, né? mas houve um uma tentativa de combate da doença e acontecia a mesma coisa, né? Você acompanha ali no livro do Valência, também na narrativa do Nava, que as pessoas vão sendo amontoadas, as pessoas vão perdendo o direito aos ritos, aos funerais, as despedidas, né? Todo esse, todo esse, esse contexto macabro dessa doença, né? Porque você não perde o doente, você perde a possibilidade de se confortar próximo ao doente, né? O doente vai sozinho para o isolamento e muitas vezes não volta e a família não vê. Então, tem um momento no livro do Nava que é um momento lindíssimo, que ele está lá como estudante de medicina atendendo aos doentes e ele reconhece uma ex-namorada, vamos dizer assim, uma amante que era, que foi uma amante dele, uma prostituta, né? Eu queria ler só um pedacinho desse trecho, né? ele diz assim, ele começa, ele se encontra com essa biluca, né? E aí ele diz, fui direito à salinha de exames, na mesa a doente dormia, sua cabeça molhada de suor pesando no travesseiro mostrava restos rarefeitos de um cabelo que devia ter sido louro e que agora era só de um amarelo sujo e embaçado. até que ele reconhece, né? Naquele, ele chama, naquele quase cadáver, ele vai, ele passa um tempo fazendo uma descrição que é o olhar do médico, ele fala faces hipocrático, labra pendente, morte iminente, pensou o médico ao mesmo tempo que o invadia um mal-estar. E aí essa invasão desse mal-estar que ele vai narrando é essa desorganização que a moléstia provoca para o médico ou para o profissional de saúde, assim, né? Vamos dizer, é no momento em que ao invés dele contemplar a doença, a covid, a gripe espanhola, ele contempla, ele se aproxima da pessoa, aí ele diz, biluca, e ela responde, ah, Gonzinho, eu não queria que tu me visse assim, por isso é que eu não queria ser examinada. E ele diz, agora eu já vi, meu bem, porque aqui o Nava, na verdade, quem, o Nava cria uma dissociação que a gente sabe, né? Dele, quem está em cena é o alter ego dele, o Ebon, né? Que ela chama de Gonzinho. Aí ele diz, agora eu vi, meu bem, você está linda como sempre, agora deixa eu te examinar, vou chamar a Conceição para tirar a blusa. e aí ele vai examinando a mulher e os dois começam a chorar, o médico e a paciente, né? Que a gente pode dizer, não é mais uma paciente, né? Então, esse tipo de reconhecimento do outro é o reconhecimento do ser humano ali, né? Diante do médico é que desorganiza, eu acho, que essa evitação que faz parte da formação do médico, né? e isso para mim é muito é muito tocante e muito assustador porque é um tipo de de erupção da da pulsão de vida, né? Dentro de um quadro de de tânatos, né? Que é um quadro dominado pela morte e então eu acho que agora trazendo já para o fim do que eu queria te dizer, né? Eu acho que durante essa pandemia houve momentos, né? Que é ou de muito de muito abalo, né? Da do profissional de saúde do médico que muitas vezes eles davam depoimentos chorando, né? Outras vezes você via ações de carinho ou de estímulo ao doente que procuravam diminuir, né? Esse distanciamento e esse isolamento do doente, né? Que é em última instância o isolamento que nós estamos vivendo, né? Eu como idosa, como idosa, no início da pandemia, eu vi que o fato deles é porque aí o idoso de repente apareceu, né? O velho apareceu na mídia, o velho apareceu como um risco. Então, eles são os primeiros a ser contaminados, eles são os mais frágeis a ser... Então, ao fim e ao cabo, os velhos foram uma ameaça. Tanto é que havia filmes na internet de pessoas dizendo sai da rua, velho, o que você está fazendo no meio da rua, caminhando aí no meio da rua. E isso, enfim, é um drama que eu acho que as pessoas não dimensionam porque os velhos, eles têm aqueles hábitos, assim, o velho vai ao banco, o velho vai à igreja, o velho vai ao supermercado e, de repente, ele se viu privado, não só do convívio da família, porque, na verdade, os velhos vivem bem isolados, mas da sua própria vida, da sua parca vida. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção durante essa pandemia também. então, eu diria que a questão maior para mim é como essa força erótica rompe o, vamos dizer assim, as carapaças que protegem a sociedade de entrar em contato com essas formas de morte, que são a moléstia e a velhice. muito obrigada, foi um prazer ouvi-la, como eu havia comentado antes, que eu havia lido, relido, o seu texto de dez anos atrás e tinha ficado tão tocada, porque é um texto que, na época, a gente comentou que tinha sido tão bem escrito, tão lindo, e agora eu relendo, eu tive a mesma sensação, me tocou, não sei se também porque nesse momento eu sou mãe e é sobre a mãe, eu acho que também tem um outro olhar, mas ouvindo a sua fala que traz o Nava, que traz toda essa releitura do recalcado, você releu o recalcado pelo Nava e pelo Valencio. Eu achei uma escolha muito boa, ficou muito interessante essa relação e um ponto que eu acho que a gente poderia ressaltar é essa necessidade, eu acho que talvez quando você faz a leitura da Dona Lúcia, que você vai dizer que ela é uma testemunha da gripe espanhola, uma sobrevivente e ela narra a história das pessoas e não da doença. Eu acho que isso é muito importante para o nosso momento, especialmente porque em muitas ocasiões a gente só tem a noção de números que são incertos, que são contraditórios, lógico que tem pequenos movimentos na internet, no Instagram, que tentam humanizar um pouco mais. Outro dia eu vi uma reportagem rapidinho assim, dessa, isso se torna uma doença mental, uma afecção da alma, vamos dizer assim, esse trauma da pessoa ser tirada, tirada de cena, então as pessoas estão tatuando ou o retrato do morto ou uma frase ou, enfim, que é como se elas quisessem incorporar o morto. Eu não sei qual é a repercussão disso na vida das pessoas ou do pensamento, do imaginário, do nosso imaginário com relação à catástrofe, como é que vamos sair dessa história se a gente terá a oportunidade de, não sei, de mudar alguma coisa, pelo menos o cuidado com o planeta. A coisa que eu acho mais importante é essa, o cuidado com o planeta, porque isso tudo, acho que ocorre esses desequilíbrios, a moléstia, ela ocorre, eu acho como uma cobrança da Terra, do planeta mesmo, pelos desequilíbrios, da onde vem essa doença, como é que essa doença invade os corpos, a gente está vivendo uma ficção científica assustadora. Eu acho que você tem toda a razão, e mais uma vez a natureza mostrando como ela é forte, porque por mais que o ser humano tente controlar, não há controle, então toda essa questão climática que sentimos na pele, todas as mudanças bruscas, mas isso não é o suficiente para frear, para fazer com que as pessoas tomem atitudes diferentes. Mudem seu comportamento, né? Justamente, e mesmo com o vírus, algo que é tão letal, que atingiu, que atravessou a todos, porque se você não conhece, se você não foi contaminado, você conhece alguém que foi, né? Você está colocando a questão da doença mental, eu acho que é algo que todos vão desenvolver num certo momento, né? Porque, assim, jamais na história da humanidade a gente tem registros de algo que durou tanto tempo, né? Que a gente ainda não sabe quanto tempo mais teremos que... Sim, porque ela... Isso vai recrudescendo, né? Quando você tem um período, assim, de estabilização, um país que tira a máscara, mas daqui a pouco aquilo volta de uma forma inacreditávelmente virulenta, né? Agora, o vírus é a natureza, né? O vírus é a natureza. Então, se a gente não entende isso, que ele faz parte da natureza e que, enfim, que a morte faz parte do nosso cotidiano, a gente não muda o comportamento. Outro ponto que eu gostaria também de sublinhar, não sei se você ainda tem um tempinho, mas eu achei muito interessante quando você trouxe a questão do erótico, né? Enquanto pulsa. Quando se fala na palavra erótico, ninguém, né? Vai pensar na pulsão imediatamente. Acho que é uma palavra que vem sendo usada mais por estudiosos mesmo, né? E você mostrou de uma maneira simples, né? Que as pessoas conseguem entender mesmo não conhecendo batalha, né? Eu acho que as pessoas conseguiram entender essa questão do erótico enquanto pulsão e essa conexão que você fez com a medicina, né? Como que o médico faz uso dessa pulsão? Como que essa pulsão ajuda a afastá-lo do paciente? Muito obrigada por essa reflexão. E a gente tem duas pessoas, né? Fátima Maria e a Ilda Silva. Desculpa. se vocês quiserem também participar da conversa, sintam-se à vontade. É a primeira vez que a gente grava com participação do público. Então, se vocês quiserem abrir as câmeras ou o microfone e conversar um pouquinho, também eu acho que a Ana gostaria de ouvi-las. Oi, Landa. tudo bem? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. A professora colocou no grupo de pesquisa, aí eu achei, pude participar, estou gostando bastante. A professora é sempre muito esclarecedora nos assuntos, então, estou aqui ouvindo e aprendendo. Um prazer. Obrigada. Vou deixar para dar um oi para a Ana, para a Nena, que estou conhecendo agora, para a Ilda, e agradecer à Ana pelo convite para assistir a live, porque é sempre bom ouvir essas reflexões que a Ana faz, conseguindo juntar esses autores que ela domina tão bem na leitura e consegue trazer, eu acho, a principal admiração é que ela consegue trazer para uma reflexão sempre atual, isso é importante. Então, parabéns para as duas. Obrigada. Nós é que agradecemos a presença de vocês e, assim, eu acho que o enfrentamento da doença, vou usar a palavra do Nava, que eu acho que é uma palavra mais forte, da moléstia, ele também se faz a partir desses laços afetivos, esses encontros e reencontros, descobrir a nena, redescobrir a nena, uma coisa que, assim, aquece a gente, faz voltar um tempo de uma lembrança boa. e eu acho que é isso que a gente tem que manter, como o papai dizia, meu pai era mineiro, e ele dizia para mim, põe o teu coração a larga, eu achava essa expressão, eu acho que essa expressão um pouco, essa vontade de deixar a pulsão de vida, essa pulsão erótica, entrar também na nossa vida através desses laços afetivos, de pensar no outro, a palavra da moda, ser empático com o outro, ser empático com o doente, com o pobre, com quem ficou desempregado, então, eu acho que é isso, a dona Lúcia narra uma coisa muito bonita, que eu acho que a gente já está se aproximando de um fecho, que é ela fala de um casal que vivia muito isolado, não falava com os vizinhos e então não tinha esses laços e que durante a gripe, porque tudo é em Curitiba, durante a gripe eles desaparecem e então alguém vai lá na casa para retirá-los, eles não morreram, eles foram salvos por esse ato de empatia com o outro, olhar para fora, olhar pelo menos pela janela e não mandar o velho ir para casa como a gente via, mas olhar pela janela e ver quem é que está precisando às vezes de um ato pequeno. Outro dia eu vi isso também, um advogado que estava tomando café da manhã na varanda e aí ele foi até a varanda e viu que tinha um monte de gente trabalhando na rua, catador de lixo e ele resolveu fazer então uma mesa de café da manhã e expor ali para quem, para os trabalhadores, os trabalhadores da rua, os trabalhadores informais ou para os passantes, para quem está passando, quem está indo para o trabalho tomar um café da manhã aos sábados. São pequenas, eu acho, e grandiosas ações de empatia com o outro e não esse estado de esse mergulho no ódio que o governo quer promover. Eu acho que você tocou no ponto exato, temos que ter empatia com o outro, temos que ter solidariedade e eu acho que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre a literatura, a gente contagia de uma maneira boa. quando você falou que quando você viu o convite novamente trouxe lembranças boas, coisas boas que você viveu, eu acho que é isso, eu acho que é isso que a gente tem que continuar, contagiar com lembranças boas. E para a gente ter lembranças boas no futuro, a gente tem que construir isso agora no presente. Com certeza. eu acho que é isso que ocorre ali entre o médico, o Gonzinho e a Biluca naquele momento, né? Houve compaixão, essa palavra que é tão, vamos dizer, negada pela, assim, pelos críticos, porque acham que compaixão é uma palavra que está muito ligada a uma religião, né? Mas eu acho que a compaixão é o sentimento que permite que você seja contagiado não pela doença, não pelo vírus em si, né? Mas por essa humanidade, né? Você deixar se contaminar pela humanidade, ter um olhar compassivo e com compaixão para o sofrimento do outro, não? É bonita essa cena do Gonzinho. O Nava, ele é... Eu recomendo a leitura do Nava. O Nava é um escritor maravilhoso, eu acho. Fica a dica, né? Fica a dica. E o Valêncio, o Valêncio também, nossa, é um mundo para se descobrir o Valêncio. Realmente, né? Toda essa questão dessa narrativa imagética, né? Eu acho que alcança um público muito grande, né? É, você tem um trabalho bonito sobre o Valêncio, né? Enfim, eu acho que são escritores que o infortúnio nos trouxe de novo. Muito obrigada, um abraço enorme. Ah, eu que te agradeço, foi muito bom estar aqui com você, Nena, fica bem. E vamos ver se a gente se encontra outras vezes. Sim, eu quero muito e enquanto a gente não puder se abraçar pessoalmente, a gente conversa, né? Usando os meios virtuais. Agradeço a todas, fiquem bem, cuidem-se. Um beijo, muito obrigada. Um beijo para a Fátima e para a Ilda. Fiquem bem, fiquemos bem.